Se você quer ser mesmo aprovado na Receita Federal, você vai ter que conhecer a FGV, tá? Então eu trouxe aqui 18 provas da FGV pra você conhecer o estilo de questões. Só assim você vai entender que a banca cobra muita jurisprudência, como são as questões de português, como funciona inglês. Então, é fundamental. Pegue essas 18 provas, vou chamar a atenção pra Cefaz Minas, que aconteceu em 2023, Cefaz Amazonas e Bahia em 2022 e a Cefaz Espírito Santo em 2021. Mas tenta resolver todas elas, porque Senado, TCU, CGU, tem várias matérias em comum e são concursos ali do mesmo nível, que vão te trazer uma base boa pra você passar na Receita Federal, tá certo? Então se gostou, deixa aí a sua curtida, fica inscrito aqui e segue a gente pra mais dicas sobre a Receita Federal. Um abraço!